Muito bem, Mitz! Que a força esteja com vocês! Nossa, Palitz! O que é isso? Nada, ué! Tô aqui fazendo mais um desenho com a Canitz! Verdes! Alô! Essa voz estranha! Que isso? Tá com medinho? Tô! Ah, você deveria ter medinho se eu falasse assim! Bom, Mitz! Venha para o lado negro! Não! Eu nunca vou pra esse lado aí! Esse é o seu destino! Eu sou o seu pai! É muito bom esse filme! Quem gostou dos atores? Palitz e Palitz, deixa um likezinho pra nozes! E nossa, eu já terminei o desenho! E os Mitz nem conhecem! É, eu acho que não!